Muito novinha, Juliana Silveira, soube o que é brilhar na TV. Sua carreira de sucesso permitiu viver diversos papéis, desde boazinha a vilã. Mas aqui, o personagem dela vai dançar conforme a música. E eu tenho certeza que ela vai arrasar. Dança sempre fez parte da vida no sentido de ser algo muito divertido. Vem magalenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Dê, 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 dê. Dê, 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 dê. Ele teve que viria lá na raça, com uma trilha na barriga, com outra trilha pra criar. Dê, 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 dê. Jair Maroxa. Oito. Fernanda. Sete. Paulo Bular Filho. Sete. Oi, foi bom, hein? Foi bom. Dê, dê. Tchau. De novo, oito. Fernanda Chama. Sete. Paulo Goulart Filho. Sete. Oito, sete, sete. Sardinho. Muito bem. Somando as notas do programa de hoje, vocês têm um total de 44 pontos. Parabéns, meninos. Sete.